E agora ele vem aí, o homem que bebe cais, ele que é doido propriamente dito, o homem que abastece no posto com fósforo na mão, tudo sobre Copa do Mundo você recebe agora com o Lampião aqui no quadro. Você sabia? Você sabia, né, que a Copa do Mundo de 1962 foi tão disputada e violenta que nos primeiros cinco jogos, nada mais que 50 jogadores estavam machucados por conta de jog... por conta de jogadas violentas? É violento, tu é doido as porradas que os caras luta mal... maltaia ali. É o quê? Maltaia ali dentro ali do campo. Já vi os cabos entraram de voadora dentro dos peixes, porra. É, ali é um ringue, porra, tu não vê não, ali os cabos quebraram o pé do Neymar ali. Que foi? Ali é os caras metendo o toco mesmo, sabe o que é toco? Não, não sei não. O cara levanta o pé assim e escora, mesmo na canela. Uma volta perigosíssima na meia lua. É, e nesse futebol amador é que tem pau mesmo. Os caras criam recha um com o outro, porra, tá ligado? E é porque tava valendo um agradecimento e uma paçoca. Aí os cabos apostavam até paçoca, porra. E os cabos ficavam com raiva, diziam, tava 3 a 1 e diziam, ó, tá segundo tempo, vamos perder, viu? Aí os cabos se agoniavam. O que é? Tu é doido, até ficava de raiva depois de terminar o jogo e jogou o outro dentro de um poço. Minha profissão era ser jogador, porra, eu parei justamente por causa disso. Levei muito pau, tu é doido. Você sabia? Tchau! Tchau!